Nossa, ficaram no veneno, pô, porque é the best, porque é the best, meu pai esqueimou os caras, né, tadinho, na ingenuidade, assim, no carinho que ele tinha pelo cara, né, e ficou isso aí, esse cara foi lá na minha casa, me ajudou com algumas coisinhas, assim, inicial, assim, beleza, daí agora vem essa parte que eu acabei de tocar, de mencionar, porque eu já tava estudando, ele foi lá, me deu umas dicas, eu comecei a estudar umas outras coisas e pá, 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 quando ele voltou lá em casa, ele viu eu fazendo os negócios, inclusive o que ele tinha me passado, e eu falava, meu, como é que é isso, meu, como é que é isso, daí ele chegou pra mim e falou, meu, não rola ficar te passando essas coisas, porque isso daí sou eu tocando, se eu passar as coisas que eu faço, você vai acabar fazendo as coisas que eu faço, daí já não vai ser mais eu, viu, assim, então tá bom, eu não detestei ele, mas eu fiquei com vergonha, sabe, eu fiquei assim, mas na verdade hoje, agora mais velho, eu vejo que foi um, foi lock, né, foi lock, que nem eu faço meus métodos aqui, bicho, eu passo tudo, a minha, a minha ideia sempre foi passar tudo que eu sei de tocar de guitarra e reunir isso em um método, né, assim, eu deixo um, um legado aí, ajudando os guitarristas e tudo mais, tá, aquele, daí foi foda, daí beleza, comecei a meio que me virar, não sabia nada, daí meu pai tinha um outro conhecido também, que também deu uma de lock, como as pessoas dão de lock, né, mas tudo bem, esse cara aí até era legal, beleza, ele gostava do Satriani, e eu também, daí comecei a conhecer o Satriani, porra, beleza, e eles, ele detestava o fulano, certo, esse cara detestava o fulano, e eu falava do fulano, porra, ganho fulano, fulano, meu Deus do céu, o cara é animal, deu o que, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, aquela dor no cotovelo, caramba, mais ou menos, não tem feeling, feeling, eu falei, assim, eu pensava, que feeling, quero saber da fritação ali, né, tá, daí ele começou, o Satriani tocava always, falei, não, é bacana, né, bacana, daí tá, eu acho que ele gostava de mim e me detestava ao mesmo tempo, porque até que eu gostava de algumas coisas que ele fazia, comprei algum, meu pai comprou alguns equipamentos dele, e esse cara era meio nóia, um dia ele tinha um equalizador digital, e daí eu queria, falei, pai, vamos comprar aquele, meu som de guitarra é uma bosta, né, porque o som, na real, tá na mão, né, a partir do momento que você sabe tocar bem, você consegue colocar sonoridade no negócio, né, você toca mal, som ruim, você toca bem, som é bom, ah, mas o equipamento influencia, é 30%, certo, então, um puta guitarrista vai tocar no equipamento ruim, vai sair um puta som, certo, um guitarrista ruim vai tocar num puta equipamento, vai ficar ruim do mesmo jeito, você tá entendendo? Então, o que vale mais é o guitarrista tocando, meu som era uma bosta, porque eu tocava uma bosta, e daí eu falei, pai, vamos comprar aquele equalizador que ele tá vendendo, pô, que daí já tá todas as regulagens dele, que tá legal, você acredita que o cara vendeu o equalizador e ele resetou? Eu falei, meu, cadê aquelas programações lá que você tinha feito? É, eu recetei, porque aquelas lá são as minhas regulagens. Eu falei, mas, nossa, eu fiquei puto, eu falei, não acredito, velho, não acredito, mas eu nunca fui de brigar com ninguém, de falar nada, eu falei, então tá bom, é, você tem que fazer as suas, as minhas não, eu falei, nossa, então tá. Daí a gente comprou algumas coisas, ele indicou um cara, meu pai começou, não sei, acho que meu pai tinha uma graninha, conseguiu uma graninha, a gente começou a juntar os hacks, né, inclusive os que eu tenho aqui, o JMP1, e o som era, esse é o meu JMP1, quando eu tinha 14 anos. Daí ele, ele pegou, é, comprei umas paradas, ele indicou um cara pra comprar, e a gente comprou uma caixa Marshall dele, um negócio assim, meu pai falou assim, não, vou investir no menino, né, tá indo, né, parece que vai estudar, daí eu tava com equipamento assim, anos 90, assim, com os hacks e tudo, eu não sabia nem ligar, e esse cara foi, esse mala aí do equalizador foi lá ligar os negócios, assim, e ele ligou, ligou, foi legal, ele foi super bem tratado lá em casa, meu pai fez um jantar, não sei o que, e daí o som da guitarra tava abafado, tava horrível, eu falei, meu, mas o som não tá igual o teu, eu falei, é, eu liguei, agora regular, você tem que regular, porque eu não vou regular, eu vou colocar o meu som aqui, você tem que fazer o teu, eu falei, nada era a favor, né, ninguém pra ajudar em nada, eu falei, nossa, tudo bem, eu falei, tudo bem, eu falei, mas como é que mexe? Eu falei, meu, você tem que ler o manual, eu falei, mas eu não sei ler inglês, é, vai ter que aprender, então, meu, os caras eram noiados, velho, olha, velho, foi foda, tá, daí com o tempo, eu aprendi pagando as pessoas, daí tinha um cara, pô, a gente, regular equipamento, a gente levava, o cara falava assim, é, pra regular equipamento tem que levar num bar, pra descer o som lá e regular alto, então tá bom, regulava alto o som, pã, 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 o som ficava tesão, assim, ele tocando, eu chegava em casa, o som já não era legal, porque ele regulou alto, certo, então tem, existe sim uma regulagem alto e baixo, mas eu ia tocar em casa, baixo, então ele devia ter ido lá na minha casa, foi pago pra isso, né, tá, 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 pra regular, nossa senhora, e tava uma bosta, já tava doido, assim, né, e passou muitas coisas, comecei a estudar, comecei a tirar, daí quando eu tive o acesso a tablaturas das músicas do Satriani, meu, dali que foi o pulo do gato, porque daí as coisas começaram a ficar mais musical pra mim, porque até então eu só subi desse escala, então, meu, quando eu peguei um songbook lá do Satriani, que era xerox, velho, ele me, esse cara do equalizador aí, ele pegou e ele me deu alguns, né, tirei xerox, ficou meio assim, eu falei, meu, eu nem vou conseguir, eu só quero colecionar essas folhas aí, só quero ficar olhando, falei, você acha que eu vou conseguir, meu, eu nunca vou chegar no nível seu, eu vou, eu vou, só quero ter em casa pra eu pendurar na parede, daí ele com o mau gosto do cacete me emprestou, meu pai, é, eu falei, mas você tem que me devolver hoje, eu falei, então, então tá bom, falei, não tem um xerox, não tem um xerox aqui embaixo, daí lá foi meu pai, a gente xerox com a pia, ele falou, filho, já não tá bom? Não pai, eu quero tudo, xerox é tudo, xerox é tudo, xerox é tudo, xerox é tudo esse negócio, meu, e eu tirava, é, eu sabia o álbum todo do Satriani, o Surfing, sabia todo, e tinha uns outros álbuns que eu também sabia tocar as músicas, Flying the Blue Dream, tocava junto com o Satriani, ali que o negócio começou, o que mais me ajudou foi tirar músicas do Satriani, porque ali eu aprendi a técnica de ligados, ali que eu aprendi, esse mala do equalizador aí, ele me deu algumas dicas, ó, aqui é um slide, aqui escorrega, aqui é assim, falei, mas cadê o 53, o 54, eu falei, não existe esse negócio, o negócio é cinco, escorrega pra sete, é, puxa, puxa, falei, nossa senhora, então tá bom, daí comecei a tirar, ele falou assim, ó, seja uma coisa que ele falou, que ele me ajudou muito, e que eu trago isso pra sempre na minha vida, ele falou, tá vendo esses detalhezinhos todos aqui, ó, o slide, hammer on, pull off, falei, não tô entendendo o que você tá falando, tá, esse negócio escorrega, liga, puxa, sabe, falei, sei, faça todos, tudo que tá aqui você faça, seja caprichoso, daí eu fui, nossa, era um slide, era um vibrato, eu fazia tudo que tava ali, isso me ajudou muito, o capricho, né, eu sou de signo de virgem, então um virginiano tem esse lance de ser minucioso, e eu sempre fui, e aquilo me ajudou muito em tocar, meio que quando esse cara me viu tocando, esse cara virou o nariz assim, eu tocando as músicas, um dia eu fui na casa dele e mostrei, e algumas coisas assim, mas não tava assim top, mas tava indo, e eu fazia os arpejos, e como ele não gostava do fulano lá, e o fulano tinha me passado uns negócios, e eu fazia assim, fazia até umas caretas do fulano, e ele falou, é isso, tem coisa lá do, aquele becil lá, né, falei, é, que legal que ele me passou, assim, é, você gosta de velocidade? Então beleza, ele pegou um backing track que ele fez, da música Alves, e colocou assim, no BPM 200, pode tocar, gosta de velocidade? Pode tocar, toca assim, ó, então, viu que perde todo o sentido do negócio, eu falei, nossa, nossa, velho, tem uns caras mala, né, mas é isso daí, mas são perrengues que a gente passa na vida, e foi isso daí, e depois, vem agora, depois que eu passei por tudo isso, sempre continuei estudando, nossa, de manhã, até, de manhã não, da hora do almoço, até a noite, foi um perrengue, muito bacana, agora, o bacana é falar, como foi a minha trajetória com aulas. e aí, Obrigado.